Muita gente não percebe o quanto a linguagem é importante. Às vezes achamos que estamos falando corretamente, mas não estamos. Eu estou falando das palavras usadas no texto e que podem atrapalhar a compreensão da sua audiência. Eu ouço muitos repórteres falando algumas pérolas. Eu separei algumas para mostrar para você o que eu me refiro e eu quero trazer para esta dica. A festa já tinha o gostinho da saudade. Pô, o gostinho da saudade. Passou bem a ideia. Agora, já tinha. A jatinha é a prima do jatinho. Não tem outro jeito. Olha só essa daqui que engraçada também. Eu me divirto. Pelo menos 30 pessoas morreram. Meu Deus, pelo menos. Graças a Deus foram 30. Sem comentários. Olha só essa outra aqui. Espera aí. O jovem foi baleado só com um tiro. Ai, graças a Deus foi um. Se fosse dois ele poderia morrer, né? Só com um tiro. Jatinha. Pelo menos. Só com um. Essas palavras são corretas. Só que elas ficam, né? Elas soam mal quando mal colocadas. Só isso. Então, nessa dica de hoje, o que eu digo para você é o seguinte. Não deixa de passar o seu texto. Ouvir o seu texto em voz alta. Ao ler em voz alta e ao ouvir, você consegue corrigir, identificar esses erros. Não é só isso. Não é nada, não é nada, não é nada. Alguns erros são sonoros. Não são erros de ortografia e nada disso. Mas são erros sonoros que, por terminação, por repetição, né? Por estarem juntos. Enfim, não caem bem. Vou separar ainda mais alguns exemplos que tem vários e coloco uma outra dica também. De qualquer maneira, se inscreve para ficar sempre recebendo os alertas aqui do YouTube. Ok? Até a próxima dica.